Atenção meus amigos, o rio Jaguaripe está enchendo. Nunca mais avistei o rio assim, com esse volume. Olha só. Isso quer dizer que está chovendo lá na região de Castro Alves, ou nas cidades que vêm as margens do rio. Inclui-se também Muniz Ferreira, e outras e outras cidades, Jaguaripe, Maragos de Pinho. Mas o que vem nos preocupar é o seguinte, tomara que não encha mais, né? Para que não haja enchentes, como a de alguns anos atrás. Pedimos adeus aí, pois tem muitas pessoas que moram aqui, ó. Às margens do rio. Tudo bem? Que Deus abençoe a todos e nos livre deste mal chamado enchente. Valeu! Que Deus abençoe a todos e que não encha seu rio. Obrigado.